Esse é o DJ perigoso, o terror do Mandela Quem manda é nóis, comédia É Mandela de verdade e essa puta é treinada E quatro paredes ela joga na minha cara Vem com a buceta rachada, que hoje eu tô na sua bala Vem com a buceta rachada, que vai ser só cabucada Vou penetrar com vontade, te deixar apaixonada Vou socar com vontade, que vai ser só cabucada Vou penetrar com vontade, te deixar apaixonada Vou socar com vontade, que vai ser só cabucada Esse é o DJ perigoso, o terror do Mandela Quem manda é nóis, comédia É Mandela de verdade e essa puta é treinada E quatro paredes ela joga na minha cara Vem com a buceta rachada, que hoje eu tô na sua bala Vem com a buceta rachada, que vai ser só cabucada Cabucada, cabucada Cabucado, cabucada Cabucada, cabucada Que vai ser só cabucada Cabucada, cabucada Cabucado, cabucada Cabucada, cabucada Que vai ser só cabucada Vou penetrar com vontade, te deixar apaixonada Vou socar com vontade, que vai ser só cabucada Vou socar com vontade, que vai ser só cabucada Cabucada, cabucada Cabucado, cabucada Cabucada, cabucada Que vai ser só cabucada Cabucada, cabucada Cabucado, cabucada Cabucada, cabucada Que vai ser só cabucada